TV Lapa Digital, estamos aqui na cidade de Bom Jesus da Lapa, em frente ao Morro da Lapa. Vamos entrevistar o raizeiro, doutor William da Raiz, que também vem de raiz aqui em frente à igreja de Bom Jesus, que é uma banca de raiz. Doutor Luiz, a novela Velho Chico seria gravada aqui em Bom Jesus da Lapa, porque estava previsto inclusive uma cidade cenográfica chamada Grotas do São Francisco. A população ficou surpreendida com a transferência dessa novela para a cidade de São Francisco do Conde. O que você achou? Você também ficou frustrado com essa situação? Eu fiquei muito frustrado, ainda estou frustrado e muito triste. Achei a novela boa, a novela bonita, que eu estou assistindo a novela e eu achava que Bom Jesus da Lapa estava em primeiro lugar para merecer essa novela aqui. Porque aqui é o São Francisco, que é o Bom Jesus. O Bom Jesus aqui é um lugar muito de fé. O pessoal vem aqui de fé, de joei, é subir nesse morro de joei, viu? Tem gente que sai de costas, andando de costas nesse morro que eu já vi, subir nesse morrão aí todinho de joei. É um lugar que eu achava que a novela tem que vir para aqui ainda. Você também fez investimento, assim como vários começantes fizeram investimento e ficou frustrado sobre esse investimento? Eu fiquei porque eu fiz em 10 mil reais, comprei tudo de raizada, esperando vir para aqui e até hoje a novela cortou e não veio para aqui. Você pode fazer um apelo para a Rede Globo? Eu vou fazer um apelo ainda para a Rede Globo. Ok, obrigado pela entrevista. Amém.